Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui hoje na abertura da Virada Feminista 2017 na luta pelo direito ao aborto legal e seguro no Brasil. Eu sou Sônia Correia, eu sou co-coordenadora do Observatório de Sexualidade Política e lamento não estar ao vivo e a cores, ia ser difícil porque eu estou em Londres e a diferença de tempo não ia permitir que eu participasse de uma maneira bacana. E quero dizer que, apesar de estar longe, eu acho que a iniciativa da Virada é excepcional, é uma ideia muito, muito importante, muito relevante, especialmente nesse momento em que a política em torno ao direito ao aborto no Brasil se vê atravessada por tantas ameaças, retrocessos e riscos. Pensando sobre o que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse tempinho, me ocorreu que as várias pessoas que estão participando da Virada têm falado bastante sobre os diferentes ângulos da luta pelo aborto no Brasil, a criminalização, o efeito sobre a vida das mulheres. Eu pensei que podia ser interessante situar a trajetória brasileira, tanto a trajetória legal do aborto quanto a experiência brasileira de luta pelo aborto num contexto mais extenso, na paisagem mais ampla, tanto da história da criminalização e da descriminalização, quanto situar o que se passa no Brasil no contexto transnacional, no contexto mundial. E a primeira observação que eu acho que é importante fazer é uma observação de caráter quase que conceitual, é que a gente, em razão de que, em anos recentes, eu diria assim, desde os anos 40 e com muito mais intensidade a partir dos anos 70, quando a luta pelo direito ao aborto, um grande obstáculo à luta pelo direito ao aborto tem sido as forças religiosas conservadoras, em especial a Igreja Católica, a gente sempre associa a ideia da punição, da proibição, da criminalização do aborto à doutrina ou à tradição religiosa. Eu acho que é importante contestar essa percepção, lembrando que, pelo menos no caso da América Latina, as primeiras leis criminais que vão proibir o aborto e punir o aborto foram as leis seculares e não religiosas do momento pós-independência. As leis coloniais que antecedem, por exemplo, no caso do Brasil, o Código de 1830, não havia nenhum artigo, nenhuma definição específica com relação ao aborto. Isso se deve a que, e a Maria José Rosado, nossa querida companheira, tem escrito sobre isso, é que o debate sobre aborto na Igreja Católica foi um debate secular, transcorreu durante séculos, a Igreja não chegou a uma... demorou muito para chegar a uma conclusão sobre o aborto como pecado, isso só iria acontecer no final do século XIX. Então, eu acho que é importante lembrar isso, que quando a gente contesta a criminalização do aborto, nesse momento a gente está, de fato, num embate com forças religiosas, dogmáticas, mas a gente também está contestando uma lógica secular de disciplinamento e de controle do corpo das mulheres. Eu acho que esse é um aspecto importante a ser considerado quando a gente discute o tema. Um segundo aspecto interessante, importante, de resgatar nessa recuperação histórica é a trajetória mais antiga e mais recente das reformas legais que descriminalizaram o aborto e que começam no século XX. Daqui a três anos, em 2020, a gente vai comemorar os 100 anos da primeira reforma legal que permitiu o acesso das mulheres ao aborto que aconteceu na União Soviética. Entre 1920 e 1938, mais três reformas aconteceram e, significativamente, duas delas foram na América Latina. Em 1926, o estado de Yucatán, no México, descriminalizou parcialmente o aborto e essa legislação esteve vigente até muito recentemente. Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Nesse mesmo período, um pouquinho mais, dez anos mais tarde, o aborto foi legalizado na Catalunha, durante a República Espanhola, antes da Guerra Civil. E, entre 1934 e 1938, o aborto foi legal no Uruguai, o país vizinho. É importante marcar isso porque a gente tem um pouco... tem a clareza de que a América Latina teve um papel importante na história global da descriminalização do aborto. É preciso dizer, entretanto, que essas reformas não foram sustentáveis. O Stalin fez retroceder à legislação em 1934. A Catalunha foi uma reforma breve, porque, com a chegada ao poder de Franco, isso acabou. E, no caso do Uruguai, também, em 1938, a lei voltou a ser uma lei muito mais restritiva. Esse momento dos anos 30, eu estava falando um pouco dos 20 e dos 30, ele é um momento importante para pensar a situação brasileira, porque, em 1940, durante o Estado Novo, foi reformado o Código Penal Brasileiro. E a reforma de 1940 é uma reforma que, com relação ao Código Penal anterior, que era de 1890, foi uma reforma positiva, pois foi essa reforma que possibilitou o direito ao aborto no caso de estupro. O Código Penal Brasileiro permitia o aborto no caso de risco de vida da mãe, da mulher. Essa é importante chamar a atenção, que o Brasil, naquele momento, tinha, com exceção do Uruguai, que tinha legalizado o aborto em 1934 e 1938, o Brasil, a legislação brasileira, era uma legislação avançada no contexto latino-americano, porque a maior parte dos países permitia apenas o aborto no caso de risco de vida da mulher. Então, isso foi uma coisa importante para registrar também. E, em seguida, quer dizer, passados os anos 40, o período da guerra, a gente tem o terceiro ciclo de reformas que vai ocorrer nos anos 50, fundamentalmente nos países socialistas. Com a queda de Stalin, há uma série de reformas na União Soviética e nos países sob influência da União Soviética, sobretudo a Europa do Leste, que vão restaurar a lei de acesso ao aborto do início da Revolução Russa. Essas reformas legais são importantes para nós na América Latina porque é por influência delas que Cuba vai ser o primeiro país latino-americano a legalizar o aborto em seguida da Revolução Cubana, em 1961. Além dos países socialistas, o outro país que legaliza o aborto nesse período, nos anos 50, é o Japão, mas num contexto bastante diferente, porque a reforma japonesa foi uma reforma associada ao controle de população. O Japão vivia sob controle, um protetorado do exército americano naquele momento, e houve uma intervenção dura no sentido de controle de população de que o acesso ao aborto fazia parte. Como a gente sabe, esse modelo de aborto relacionado à política de população não é o Japão o único caso, isso vai acontecer um pouco mais tarde na China, na Índia e também no Vietnã. O terceiro ciclo de reformas é o ciclo de que se fala mais, que é o ciclo das reformas legais que aconteceram nos países industrializados ou países do norte global, começando com os países europeus, passando pelos Estados Unidos, e aí você tem uma lista enorme de países que vão reformar a lei do aborto desde os anos 60 até o final dos anos 70, começando pelos países nórdicos, Suécia, seguido da Inglaterra, Estados Unidos em 1973, França e Itália, que é um conjunto importante de reformas. Em 1980, o número de reformas vai se reduzir, não vão haver tantas reformas legais, mas é importante dizer que há aí um deslocamento dos países do norte para os países do sul. Há três países que são considerados do sul global que fizeram as suas reformas legais de aborto nesse período, que foram Barbados, uma reforma de que não se fala, Gana, na África, e também a Turquia. Isso vai nos deixar às portas dos anos 90, quando o tema do aborto ganha uma... O tema do debate, a luta pelo direito ao aborto vai ganhar uma proporção de fato transnacional e global, primeiro com a invenção dos direitos reprodutivos pelas feministas na metade dos anos 80, e, em seguida, pelos debates intergovernamentais e multilaterais em torno ao tema do aborto nos anos 90. E aí há todo um novo ciclo de reformas, importante para nós, porque o Brasil, o feminismo brasileiro, o próprio Estado brasileiro, foi parte dessa mobilização dos anos 90. Nesse último ciclo, que é, de fato, o ciclo em que a gente está em relação às lutas pelo direito ao aborto e reformas legais, nos anos 90, aconteceram reformas na Albânia, na África do Sul, no Cambódia e na Guiana, portanto, a gente observa um deslocamento em relação ao sul. E, nos anos 2000, que a gente vai verificar significativamente um conjunto de reformas, a maioria delas, nos países em desenvolvimento. A cidade do México, Colômbia, em 2006, a cidade do México, em 2007, Etiópia, também, em 2007, a Espanha, mais recentemente, Nepal, em 2004, Portugal, em 2007, Suíça, a reforma Uruguaia, e a mais recente, que é uma reforma plena de acesso ao aborto de maneira muito ampla, que foi a reforma de Moçambique, de 2015. E, agora, recentemente, a gente teve a novidade alviçareira da reforma chilena, de 2017, que superou, deixou para trás, uma das leis mais draconianas, proibitivas. O Chile era um dos países do mundo, na lista dos países em que o aborto era absolutamente proibido. Então, a reforma chilena é muito relevante. E há reformas parciais, no Benin, no Butão, no Burkina Faso, no Chad, na Guiné, no Mali, Santa Lúcia, na Suazilândia, e no Tomo. E há movimentos de reforma em andamento, ou seja, o debate sobre aborto ganhou visibilidade e significado nos países do Sul. Eu acho que o exemplo mais importante disso é que, no ano passado, a Relatora Especial para Direitos das Mulheres na África, que trabalha junto à Comissão Africana de Direitos Humanos e Direitos dos Povos, fez uma chamada continental para uma campanha pela discussão sobre o direito ao aborto no continente africano. Isso eu acho que é um sinal muito importante também. Bom, tendo feito esse rápido retrospecto das reformas legais que descriminalizaram o aborto ao longo do século XX e sublinhando o quanto essas reformas têm se ampliado e se multiplicado de maneira muito positiva nos anos recentes, particularmente depois dos anos 1990. Eu acho que é, contudo, importante lembrar que isso não é um mar de rosas. Essas lutas se dão e ocorrem em um contexto com enormes obstáculos e contra a corrente de forças conservadoras e contrárias ao aborto. Isso não se iniciou agora. A Igreja Católica, por exemplo, que é, na segunda metade do século XX, um ator, um obstáculo importante para a reforma legal do aborto, ela, desde os anos 1940, tem feito pressões tanto sobre os países, sobre normas internacionais para restringir o acesso ao aborto, sobretudo com a estratégia do direito à vida desde a concepção. Essa linha, essa linha de atuação da Igreja Católica, ela se intensificaria, especialmente a partir dos anos 1980, com as reformas constitucionais que aconteceram em vários países que estavam se democratizando, como é o caso do Brasil, mas também as Filipinas, no sentido de pressionar para que as Constituições incluíssem essa premissa. Como a gente sabe, no caso brasileiro, essas pressões não surtiram efeito, o Brasil não incluiu a premissa do direito à vida desde a concepção, porém, essa é uma proposição que renasce, feito uma fênix lá das cinzas e retorna. E agora a gente tem uma proposta nessa direção, que é a PEC 29, que está no Senado, e cujo objetivo é restringir absolutamente qualquer possibilidade de aborto, inclusive tornando caduca as definições de 1940. É importante dizer, como eu lembrei, que não é só o Brasil. Quer dizer, as Filipinas reformaram a Constituição, introduziram essa premissa, o debate morreu, foi impossível retomar o aborto, o tema do aborto, praticamente, no contexto das Filipinas. E há muitos outros exemplos. O Chile fez uma reforma constitucional em 1980, o Paraguai em 92, El Salvador em 98, Equador, Venezuela e República Dominicana e Costa Rica, na região muito mais recentemente, entre 2008 e 2010. E, além disso, há outros países, Malta, que é o pioneiro dessa reforma legal, que é uma espécie de departamento do Vaticano, 1964, Irlanda, e, mais recentemente, Quênia, Madagascar, Hungria e Zâmbia, em 2016. E essas estratégias são, fundamentalmente, estratégias mobilizadas pelos setores católicos conservadores. Agora, é importante lembrar que, em muitos países e no cenário internacional, a Igreja Católica não é, hoje, a única força com a qual a gente tem que ter embates em torno ao direito ao aborto. No caso brasileiro e de vários países latino-americanos, mas, também, no contexto africano, também a gente tem que contabilizar a forte presença, atuação e estrindência dos setores evangélicos pentecostais. Inclusive, no caso do Brasil, é interessante que, de algum modo, essa estrindência dos evangélicos tem obscurecido parcialmente o papel da Igreja Católica e da hierarquia católica. A Igreja Católica não precisa fazer muita coisa, porque os evangélicos estão na linha de frente desses embates. E, no plano internacional, é claro que a gente observou, ao longo dos anos 90, e isso continua nas arenas multilaterais, há uma aliança clara também entre os setores católicos, ou o Vaticano, a Santa Sé, e países de tradição islâmica. Então, eu acho que, no contexto, quando se fala de forças religiosas, dogmáticas, contrário ao aborto, a Igreja Católica tem um papel central, mas ela não é um único ator a ser considerada. Quando a gente olha, isso que a gente pode chamar a geopolítica do aborto, a geopolítica dos embates sobre aborto, eu acho que, para nós, brasileiras, é fundamental perceber o quanto o Brasil é uma peça importante nesse dominó. Em 1986, quando o Brasil reformou a sua Constituição e não incluiu o direito à vida desde a concepção, diferentemente do que aconteceu nas Filipinas naquele mesmo momento, e que bloqueou, até agora, o debate sobre aborto no país, a minha hipótese é que, desde então, o Brasil se tornou um alvo estratégico, um país que as forças contrárias ao aborto iam fazer um foco muito cerrado sobre o Brasil, porque o Brasil tinha dado um passo, um país católico, tinha dado um passo que alterava essa lógica. E, claro, o Brasil tem um peso geopolítico muito importante, um país grande, que influencia particularmente a América Latina. Se isso já era assim, em 1980, a pressão sobre a posição brasileira e os esforços dos setores conservadores para alterar a legislação brasileira, produzindo mais e mais restrições em relação ao aborto, isso foi certamente muito acentuado em razão do papel que o Brasil desempenhou, juntamente com outros países latino-americanos, nas definições dos anos 1990, nas Nações Unidas, nas Conferências do Cairo, de Beijing, com relação à temática, seja dos direitos reprodutivos ou do aborto. Como o Brasil foi um ator importante naquele momento, é evidente que essas forças olharam o Brasil, e disseram que a gente tem que fazer pressões para que isso se interrompa. Ainda em 2010, um pouco para ilustrar isso, eu escrevi um artigo, no período eleitoral, quando o debate sobre aborto tomou, o debate eleitoral, que nós estávamos correndo o risco de que o Brasil ia virar uma Nicarágua. A Nicarágua tinha acabado de reformar o seu Código Penal, proibindo o aborto em qualquer circunstância, isso tinha sido em 2007, e eu perguntava, será que o Brasil vai se tornar uma Nicarágua? E, de fato, eu acho que esse é o gol, esse é o objetivo, essa é a meta das forças contrárias ao aborto globais, e também aquelas que atuam no Brasil e que não estão desconectadas das redes internacionais. Bom, então, eu vou terminando por aqui. Como eu disse antes, lamento que isso não possa ser uma conversa para a gente poder continuar debatendo essas questões que eu trouxe, e desejo a vocês, a todo mundo, uma excelente Virada Feminista 2017. Virada Feminista 2017. Vamos lá.